O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de cinco quartas montada é o Gui no Baixo. O instrumento de quatro quartas montada é o Gui no Baixo. O que é isso? 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 O que é isso?